Fala aí galera e tudo bem que quer falar na Herobrine Gamer fazendo mais um vídeo para um canal aí só que dessa vez eu tô trazendo um vídeo diferente galera é demonstração de tipo de intro que eu faço e para quem quiser vou deixar o grupo do WhatsApp que eu tô aí o meu próprio contato do meu WhatsApp para mim tá sorteando esses tipos de intro entendeu voltei aqui eu vou começar em galera demonstrando as intros que é do meu canal que é o Hugo Próxima é agora tá Zip Zip Spray né Prez antes era P do Prez deve ser rápido agora tá Herobrine E aí esse é o game né é o tiginho que eu faço galera Olha aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E acabou por aqui, galera. Se inscrevam aí no canal. E se vocês gostarem, deixem seu like. Por favor, que vai ajudar bastante. Compartilhem. Divulguem aí, por favor. E até mais. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.